Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre com vocês trazer novidades pelos melhores preços e quem ganha é você, cliente do Guarani Auto Peças. Semana de promoção linha de Itali e você que é proprietário de uma Itali Joy 50 cilindradas está precisando do par de bengala, suspensão dianteira de Itali Joy 50 cilindradas temos esse kit aqui a oferecer, produto usado com leves detalhes, viu gente? Vocês vão perceber aqui, que levou uma leve torçãozinha, ficou marca, possivelmente deu uma frenagem brusca e marcou, mas não interfere na dirigibilidade, a pessoa soube no caso ir desempenar direitinho, está tudo alinhadinho, funcionando normalmente, foi conferido, dispersionado, revitalizado, a unidade sai a 100 reais cada uma, certo? Mas, para comprar o kit, o par, preço melhor no Guarani Auto Peças, por apenas 180 reais, o par. Interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 9, 8648-5098. Interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 12, 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 fone 12